hoje no Brasil a gente tem um nacionalismo cristão que é absolutamente preocupante a gente caminha pra consolidar uma teocracia nacionalismo cristão é uma coisa absolutamente preocupante duas coisas altamente preocupantes, primeiro o cristianismo a religião que pariu a cultura ocidental e a mais livre mais justa, mais próspera que já pisou nesse planetinha miserável e o nacionalismo poxa a ideia de que a sua pátria importa, de que a nossa nação é diferente da nação do vizinho fala pessoal sejam bem-vindos a mais um a mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos reagir ao vídeo do Gustavo Gaia e do Paulo Figueiredo show, já quero convidar vocês que não são assinantes da revista oeste, se puder tá fortalecendo assine revista oeste se você não é um apoiador também do Paulo Figueiredo dá essa força, tem também gaceta do povo são jornais que estão comprometidos em trazer a verdade para o povo brasileiro não tem verba de governo para ser obrigado a falar, a dizer ou a distorcer a verdade como o preço da gasolina vai aumentar mas em compensação tal alimento não vai aumentar em compensação tal alimento eu acho que deveria baixar para ser uma compensação na verdade não é uma compensação então eles tentam distorcer os fatos ali o tempo todo vamos lá ver esses dois vídeos que eu separei para vocês agora sim nós podemos respirar mais aliviados poderemos dormir tranquilamente e ter esperança de viver em um país decente afinal de contas agora o exército finalmente entrou em campo para colocar ordem na casa depois de perceber que o Brasil é uma ditadura depois de ver a censura se espalhando e se tornando prática normal no dia a dia perseguição política pessoas inocentes sendo presas pessoas sendo condenadas a 17 anos por vandalismo depois de ver o Brasil se aliando a ditadores se aliando a grupo terrorista e passando vergonha internacionalmente finalmente o nosso tão glorioso exército vai entrar em campo para mudar o jogo só que não do nosso lado acho que como já dizia o Olavo de Carvalho o povo brasileiro ainda vai perceber que quando as forças armadas forem para as ruas vai ser para oprimir o povo que pede liberdade achávamos que ele estava errado que ele estava exagerando mas não não estava vamos lá o que nós vivemos no Brasil hoje é um estado de exceção um estado policialesco de censura e perseguição por quem fala algo que eles e o sistema discordem o que nós não sabíamos e que agora o exército admite faz parte do sistema a gente viu recentemente aquele general levando uma surra lá na comissão o Van Hatten deu uma surra nele o general Tomás onde ele admite que realmente quem dá ordens nele é o Alexandre de Moraes e parece que é mesmo porque olha só a notícia o exército vai denunciar abusos em suas redes excluir comentários com linguagem própria e grosseira e não só isso vai denunciar para a polícia e para o STF quem falar alguma coisa do exército que eles não gostem a corporação divulgou um comunicado nessa semana para informar os usuários sobre a política de moderação é isso mesmo pessoal o nosso exército entrou em ação para salvar a nossa democracia olha isso aqui exército emite alerta contra ataques em redes sociais não porque o principal ataque que preocupa o exército é o ataque das redes sociais documento diz que a instituição vai bloquear e até denunciar a polícia e os perfis que fizerem comentários dessa natureza comentários do tipo melancia vocês são melancia vai pintar meio fio esses tipos de comentários eles não vão tolerar porque isso é um atentado contra a democracia se você fala que o exército no Brasil não serve para nada hoje a não ser pintar meio fio então você está fazendo uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito através de meios violentos e poderá ser condenado porque é isso esse sistema se tornou a democracia e se você reclamar deles você é uma pessoa antidemocrática que deve sofrer todas as consequências uma olhada na matéria o exército brasileiro emitiu um alerta público sobre a política de moderação nas redes sociais na qual destaca a possibilidade de encaminhar às autoridades competentes comentários que incitem ódio violência e discriminação o texto foi divulgado nessa semana no site da corporação o documento ressalta que os usuários dos canais da instituição devem estar cientes das regras de uso e convivência podendo ser bloqueados imediatamente caso desrespeitem as normas sem necessidades de justificativa o usuário que desrespeitar essas regras poderá a critério do centro de comunicação social do exército ser bloqueado imediatamente independente da justificativa consulta ou aviso e conforme o conteúdo as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes ele já está na verdade o exército já está excluindo comentários nas redes há muito tempo desde que ele ajudou a prender senhorinhas com bíblia debaixo do braço que estavam acampadas em frente aos quartéis generais pedindo deles um pouco de esperança desde que eles se entregaram à podridão do sistema eles têm sofrido muitas críticas e críticas justificadas pelo comportamento pelas decisões que os generais e os comandantes andam tendo afinal de contas o próprio general lá disse o exército hoje é um grupo de cangaceiro do Alexandre de Moraes mas nada absolutamente mais nada não servem pra nada a não ser em breve vão estar nas ruas reprimindo o povo de bem porque foram o que aconteceu aparentemente com os generais hoje em comando boa parte deles é a Hugo Chaves o Hugo Chaves foi comprando os mais podres promovendo os mais podres da corporação até que a corporação estava dominada pela podridão por pessoas sem escrúpulos e sem princípios aparentemente tudo indica que é o que está acontecendo com o exército brasileiro soldados são pessoas boas tenentes agentes são pessoas boas mas os generais o alto escalão é a concentração da podridão olha essa rede internacional fascista isso é muito bom gente pelo amor de Deus deixa eu aumentar isso aqui Steve Bannon nos Estados Unidos Olavo de Carvalho do além se Deus quiser dos braços do nosso senhor o Carvalho o Dugin o Dugin ele não sabe falar o nome do Alexander esse é um intelectual da esquerda o Alexander Dugin é o Dugin que deve ser um personagem para ele de algum hentai alguma coisa do tipo o Silas Malafaia que a meu ver o Silas Malafaia então tem o Steve Bannon o Olavo de Carvalho que eu acho que teve com o Steve Bannon uma ou duas vezes na vida e deixa eu contar uma história engraçada para vocês eu sou um cara muito inconfidente quando a polícia federal fez depoimento com o Olavo de Carvalho e eu não estava lá mas depois me contaram a primeira pergunta deles foi qual é o seu envolvimento com o senhor Steve Bannon o Olavo de Carvalho falou eu acho que eu tive com ele uma ou duas vezes na minha vida uma foi numa solenidade e outra foi um dia que eu acho que ele foi na casa do Olavo de Carvalho uma coisa assim esse era o contato dessa rede maravilhosa eu por um acaso como é Pelejo como é Pelego como é que é o nome dele Pelejão Pelegon por um acaso Pelegon eu tenho contato com o Steve Bannon meu Deus coitado do Steve Bannon o que eu falo com o Steve Bannon vai ter um programa que não sei aonde eu disse o Steve Bannon poxa vou falar de Brasil me chama para comentar essa é a rede internacional o Duguin Pelegon o Duguin fez um debate com o Olavo de Carvalho onde o Olavo de Carvalho estraçalhou as ideias do Duguin estraçalhou as ideias do Duguin aliás se você ler é que você não vai conseguir ler senão você vai ter um aneurisma mas se você conseguisse ler cara seu QI ia subir assim uns 10 pontos é o que há de melhor o debate do Olavo de Carvalho com o Alexander Duguin é o que há de melhor para entender o funcionamento da ordem mundial acho que estão falando aqui que tem que pedir Pix para mim eu não posso receber Pix minhas contas são bloqueadas no Brasil se eu receber Pix você está mandando Pix para o Alexandre Moraes mas olha essa rede de maluco e aí entra o Carlos Bolsonaro que nunca esteve nos Estados Unidos em nenhuma das nossas viagens não conhece o Duguin e o Silas Malafaia que cacete o que o Silas Malafaia pode ter a ver com o Olavo de Carvalho e com o Duguin esse cara é doido mas calma que piora também opera como ideólogo a essa altura vamos para o próximo a gente tem Glória Alvarez na Guatemala Ben Shapiro nos Estados Unidos Ben Shapiro caraca o cara é muito louco Alando Santos que está foragido nos Estados Unidos Alando Santos Ben Shapiro Martins Marco Antônio Adelio Jorge e Paulo Figueiredo olha o Paulo Figueiredo olha a minha foto velho que é esse que é esse cara meu irmão que que é isso meu irmão que é esse cara o trabalho de pesquisa do cara porra pelo amor de Deus isso sou eu porra ô Júlio toda aquela harmonização facial botox serviu pra porra nenhuma essa aí é a imagem que o pessoal tem de mim na internet o cara dando uma palestra o cara tá dando uma palestra tá dando uma explicação cara olha o Paulo Figueiredo velho olha aí esse não é o Paulo Figueiredo tá gente depois a gente já faz Paulo Figueiredo vocês lembram puta merda cara é aquele neto do último ditador militar no Brasil ah obrigado porra pelo menos lembrou que eu sou o neto do último ditador militar do Brasil na sua cabeça o ditador militar que governou com o congresso aberto CES5 sem censura deu anistia pra todo mundo multipartidarismo saiu no último dia de governo entregou o poder pros civis puta ditador do cacete hoje no Brasil a gente tem um nacionalismo cristão que é absolutamente preocupante a gente caminha pra consolidar uma teocracia nacionalismo cristão é uma coisa absolutamente preocupante duas coisas altamente preocupantes primeiro o cristianismo a religião que pariu a cultura ocidental e a mais livre mais justa mais próspera que já pisou nesse planetinha miserável e o nacionalismo poxa a ideia de que a sua pátria importa de que a nossa nação é diferente da nação do vizinho que os valores dos brasileiros são diferentes dos valores dos indianos que sejam e que nós devemos defender os nossos valores e o nosso povo olha que ideias perigosíssimas isso pra ele é uma teocracia miliciana e que vai teocracia miliciana eu não sei o que é uma teocracia miliciana teocracia é o governo de deus teocratos teo é deus teocratos é o poder é o governo teocracia é um governo de deus mas miliciano se alguém puder no chat me explicar o que é uma teocracia miliciana eu agradeço vai se valer dessa internacional do fascismo porque internacional do fascismo tem internacional comunista e agora tem internacional do fascismo com todos esses agentes interesses em comum no brasil pra piorar essa internacional do fascismo ainda atua com base nesse dogma religioso que deve ser capaz de caso a gente siga nessa direção mas qual é o dogma religioso porque o olavo de carvalho era católico nem um pouco ortodoxo o do guim é ortodoxo russo eu acho o Ben Shapiro é judeu e o Silas Malafaia é evangélico pentecostal e eu sou cristão não denominacional o Marco Antônio Costa é ateu porra Pelegon explica essa pra nós olha tá aqui César Pelegon é César? tá feito o convite pra você vir ao Paulo Figueiredo Show me explicar essa palestra tá feito entra em contato agora no site tem um formulário de contato pra mim entra em contato me manda uma mensagem nas redes sociais baixa um VPN aí ou entra no help.figueiredo04 baixa aí e me manda você tá convidado a vir pro Paulo Figueiredo Show prometo prometo que vou dar o espaço pra você falar eu quero que você me explique essa teocracia miliciana e essa internacional fascista com objetivo religioso conformar um tipo de teocracia miliciana esses veículos de mídia que hoje apoiam o bolsonarismo que veículos de mídia que apoiam o bolsonarismo velho do que que você tá falando louco que veículo de mídia é esse que apoia o bolsonarismo é o Jovem Pan que aliás contratou até o meu amigo André Marinho que ama o Bolsonaro como vocês sabem só que não parabéns pro André que que é isso cara do que que você tá falando eu tenho quase certeza que empresários e veículos de mídia vocês não tem a menor ideia do que vocês estão fomentando e do que será ter um que empresários não tem um puto de um empresário me patrocinando até eu não gostaria empresários anunciem no Paulo Figueiredo Show a gente tá recorde a audiência 27 mil pessoas assistindo agora não tem um anunciante o país totalmente governado por figuras como Edir Macedo ou Edir Macedo o cara é muito louco o cara é muito louco Silas Malafaia ou Silas Malafaia infelizmente isso não se trata de polarização gente se trata de um processo de fascistização e de um outro lado que tá tentando evitar que esse processo de fato se consolide nesse contexto o Pelegon é o lado que quer que a fascistização teocrata miliciana internacional fascista aconteça e nós com o Duguin Ben Shapiro o cara me jogou no Google nomes da direita meu irmão ou você luta contra esse processo ou você é parte do que se entende ser bolsonarista e você apoia bolsonarista é o Mateo Crassino fundamentalismo religioso e a inicialização da vida social e política do país cara ele não pode ser tão retardado assim cara não pode ser a minha a minha esperança eu vou dizer assim eu assisto esse vídeo é da internacional fascista do César Pelegon que meu irmão eu quero César Pelegon pô eu não uso psicotrópicos com frequência mas essa parada aí que você tomou eu quero experimentar eu quero quando vier pro programa me diz o que tu tomou antes porque eu quero essa porra é muito boa meu irmão tu vai ter o Ben Shapiro com o Edir Macedo é uma festa muito louca cara é uma festa muito louca ai meu Deus do céu se soubesse o como o Ben Shapiro odeio o Steve Bannon ai meu Deus do céu eu não vi o Elon Musk nesse negócio faltou faltou um monte de gente foi ele da Páscoa faltou um monte de gente importante nessa internacional mas o que me dá esperança é que o Olavo de Carvalho dizia e cara o Olavo é muito sinistro o Olavo dizia que não tinha mais intelectual na esquerda então você compara um cara desse com um Flávio Gordon que eu gosto de chamar aqui no programa aliás o cara preciso até trazer o Flávio Gordon aqui de novo cara dá pena dá pena esse é um ideólogo da esquerda agora o cara está dando palestra em instituto o cara que fala do Jim e eu me pergunto será que eles sabem o que é o conceito do fascismo o Estado com partido único líder ditatorial autocracia centralizada porra eu sou quase libertário as ideias liberais são o fascismo é um movimento antiliberal o que o fascismo prega é um domínio de uma classe elite de elite os indivíduos ficam jogados para a última instância enquanto uma elite governa ora esse é o oposto do populismo que caracteriza a direita filho o que o Barroso Alexandre o Lula esses caras que você tanto defende o que eles dizem que a população é o gado e que a população não pode ter sequer acesso a informação e essa informação precisa ser filtrada por uma casta intelectual que toma as decisões do país ora isso é exatamente o que vocês defendem é o contrário do que nós defendemos essa hierarquia social desprezo pelos direitos humanos liberdade de expressão outra característica do fascismo a busca de um bode expiatório na propaganda eles criam um inimigo com um poder imaginário culpado pelos problemas da sociedade tipo o bolsonarismo e claro outra característica esse corporativismo uma colaboração empresarial essas relações estreitas entre governo e corporações ora as grandes corporações são todas apoiam quem? são vocês porra é a tua turma os campeões nacionais são seus não são nossos então eu me pergunto bom pessoal é isso aí resolvi trazer essa reprise nessa segunda-feira esse vídeo do Gustavo Gaia falando dessa barbaridade que está acontecendo no país é o final né gente é o fim dos tempos não dá para não acreditar que é o final dos tempos não dá e Israel é o termômetro de tudo isso não é só o Brasil que está passando por isso o Brasil está sendo como diz o poderoso chefão o próprio poderoso chefão falou que o Brasil vai ser tido como exemplo outros países vão ter o Brasil como exemplo e vão tentar investir para que consiga fazer nos países deles o que está sendo feito aqui no nosso país infelizmente é o que eu acredito que vai acontecer no mundo isso infelizmente precisa acontecer no mundo para que cumpra o livro de apocalipse né para quem acredita e para quem não acredita né a mesma coisa de falar que eu estou com uma nota de 10 e se você acredita nela ou não eu estou com ela eu mostro ela aqui estou com ela exemplo né aí você fala não mas eu não acredito independente da crença né é impossível você não acreditar na Bíblia se você lê-la você lê a Bíblia impossível você não vai crer porque coisas que foram escritas por diversos autores em tempos diferentes seria impossível não haver ali de vigência né seria impossível não haver contradições gigantescas e não há e as coisas que foram escritas há muito tempo vamos falar aí que a humanidade tinha um déficit né de inteligência gigantesco há esses tempos atrás há mais de dois mil anos atrás e mesmo assim a gente vê essas coisas se cumprindo já como você fala que a humanidade tinha um déficit se eles fossem inteligentes naquela época gente eles já teriam produzido isso né só que nesse tempo aqui que as pessoas conseguiram desenvolver para chegar a esse nível de tecnologia só que por outro lado a humanidade está emburrecendo em questão de ser humanitário né humanitário humanitário nesse ponto aí a humanidade emburreceu que a humanidade é um Obrigado.